Oi, eu sou o Zoom. Os criadores desse jogo aqui desenvolveram agora este jogo aqui, o Plataforma 8. E agora a gente vai descobrir se consegue escapar dos trens da Plataforma 8. Vambora! Ai, 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 ai! Não, 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 não! O que eu tenho que fazer? Tá, cara, eu tô num trem super bizarro e olha só quem está com a gente. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que decorar toda essa informação aqui que vai ser bem difícil pra depois ir pro próximo vagão, né? Como sempre. Olha lá, olha lá, eu já tô vendo a anomalia aqui já, cara Pera aí, se bem que assim, ele tá mexendo no celular com a mão esquerda E uns posters aqui, ó Tem bastante poster aqui nesse trem, nesse vagão doido O engraçado é, como é que eu sei que eu tô no vagão certo ou no vagão errado, hein? Eu vou continuar seguindo reto Será que se eu continuar seguindo reto eu consigo ganhar, viu? Esse velho continua mexendo no celular, velho É como se eu repetisse infinito isso aqui, cara Galera! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Será que eu tenho que atravessar isso? Atravessei, beleza Passei, passei Galera, tem alguém preso aqui É... Ah, não! Esse cara me pegou! Tá, tá, entendi, entendi Era pra eu dar a meia volta, né? Entendi, ok Por favor, cheque as luzes do trem Ah, tá tudo certo, velho Nossa senhora! Corre! Abre a porta, abre a porta Tá trancada! Não! Não! Meu Deus do céu, mas o que eu tenho que fazer aqui, velho? Vamos de novo Mano, as anomalias desse jogo aqui estão cada vez piores, velho Deixa eu verificar esse cara aqui Tá no celular de boa, né? Nossa, cara, esse calvo aí, velho Pelo amor de Deus Tem muitas propagandas aqui, cara São tantas propagandas que vai ser difícil de decorar isso aqui Ai, meu Deus do céu! O que que foi isso? Você tá bem, senhor? Meu Deus do céu, ele tá sem cabeça, gente Tô fora, tô fora Aqui, aqui eu vou... Rapaziada! Rapaziada, tá trancado! Meu Deus Meu Deus do céu, abre, por favor Por favor, abre, tá trancado Eu tenho que dar a volta nele? Passa a ré, passa a ré, passa a ré Passa a ré, tá? Tá Tô vivo É... galera Tá, eu tô bem de boa Ai! Tá, mano Esse jogo tá muito mais difícil Cara Caraca, velho Eu não consigo passar das fases Toda vez eu tô morrendo Não Ah, velho, de novo, não Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé Tá, passei O carequinha continua mexendo no celular dele Tá, mano Esse trem aqui tá bem comum pra ser honesto com vocês Eu vou voltar Não tem como eu voltar, cara Eu vou ter que ficar seguindo reto toda vez, é isso? Ah! Não proceda Para o posse no carrinho Até que a anomalia deste carrinho desapareça Ah, entendi Entendi Entendi, tá Tá, então eu tenho que esperar a anomalia desaparecer Pra eu poder prosseguir É isso Não, galera, assim Eu vou ser honesto com vocês Eu tô mais perdido que segue e tirotei aqui, tá? Porque agora, dessa vez Não é pra gente poder voltar Diferente daquele jogo anterior, né? Bom, então você continua seguindo aqui até pra ser Tô parado Tô parado Tô parado E eu não vou prosseguir até a anomalia desaparecer Tô parado Ai, eu sabia que eu não podia encostar nele Eu sabia Eu, eu sabia Porcaria, velho Vamos de novo Tá, vamos lá Galera do céu Ai, 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 ai aqui, cara. Pelo amor de Deus. Por favor, velho. Fica na cadeira, fica na cadeira, fica na cadeira. Beleza. Tá. Mais um vagão completo. Galera, meu Deus. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Nossa. Tá, tá. Os vagões eles estão ficando piores. Atravessar aqui. Beleza. Tô bem. Próximo vagão. Abriu. Ah, não. Ô, senhor. Por favor. Senta bonitinho no teu lugar aí. Por favor, por favor, não me ataca. Por favor, não me ataca. Não, 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 não. Não, não, não. O que que eu tinha que fazer? O que que eu tinha que fazer? Me explica, jo. O que que eu tinha que fazer? De ter dado uma olhada, assim, no vagão, eu descobri uma coisa. Bom, galera, aqui, como vocês podem ver, tem o guia da estação. Eu tô no Ryzen. Ou seja, é a primeira plataforma. Então eu vou ter que descobrir as anomalias pra poder avançar. É meio que isso que eu tenho que fazer, entendeu? Ó, por exemplo, tem uma anomalia ali no chão, tá vendo? Tá lá no chão. Ó, eu tô no L0, tá vendo? Aqui. Ryzen L0. Galera, tô preso aqui. Legal. Tem um 8 no chão aqui e eu não consigo sair. Legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahn... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, Tamo no L3. L3. Eu tô evoluindo. É fácil. O jogo é fácil, rapaz. O jogo é fácil. Vou evoluir. Vou tirar pra frente aqui, ó. Tem nada aqui. É só seguir. Tamo onde? Não olhe para trás. Galera, tem alguém atrás de mim. Tem alguém atrás de mim. Mas eu vou ficar quietinho e vou passar. Tá. Não olhe pra trás. Não sei se vocês viram, mas apareceu nesse monitor aqui. Don't look back. Ou seja, não olhe para trás. Estamos no plataforma 4. Acho que aqui a gente só pode seguir reta, né? Vamo lá. Tamo onde agora? L4 ainda. Beleza. Só seguir reta aqui de boa. É... Rapaziada, não se mova quando está claro. Tá. Tá. E agora? Como é que eu faço pra sair daqui? Consegui? Consegui. Tá, galera. A gente tá na L5. Tá faltando mais 3. Pelo que eu entendi, mano, eu tenho que só desviar das anomalias, tá ligado? Eu não preciso fazer mais nada. Não preciso voltar ou algo assim. Gente, a impressão mesmo, a porta tá aberta. Galera, a porta tá aberta. Fechou. Consegui? Posso? Permitido? Perfeito. L6? L6. Vambora. É isso, cara. A gente vai ficar desviando dessas anomalias aqui. Ih, vamo escapar, né? Vamo logo pra plataforma aqui. Passei? Passei. Peraí, peraí, peraí. L7. Tamo no L7. Mano, tecnicamente é o L8 em que a gente escapa, né? Ou o L8 e aí a gente passa por mais um e aí acabou o jogo. É bem fácil, bem tranquilo. Só que, cara, pelo que eu tô vendo ali, ó, tem essa placa que ela fica falando aqui, ó. Não é pra prosseguir pro próximo carro sem descobrir a anomalia que tá dentro desse carro desaparecida. Tá, e agora eu queria saber onde é que tá essa atual anomalia. Ela pode estar em qualquer lugar. Acho que a primeira coisa que eu vou verificar é esse idiota aqui, né? Tá, ele tá bem normal, pra ser sincero. Tá, esse cartaz aqui das lâmpadas eu sempre decorei ele. Tá bem certinho. Será que é isso aqui? Não, não é isso aqui não. Bom, eu não tô achando nada, cara. O que será que tem de diferente? Tá, eu cliquei um botão aqui que dá pra sentar no negócio aqui. Eu nunca mais quero fazer isso. Eu não vou sentar nunca mais de frente pra esse cara. Tá, cara, eu vou olhar todos os posters primeiro. Depois a gente continua olhando o resto da galera, tá ligado? Tá, eu achei? Eu achei? Vai aparecer aqui? Não, a placa ali embaixo sumiu, tá ligado? Eu acho que eu encontrei. L8? Perfeito, L8. Acho que agora é a última, né? Ai, não, mais uma dessas anomalias, velho. Ó lá a plaquinha lá longe, ó lá, tá vendo? Vamos olhar os posters de novo aqui já. Tá, beleza. Mano, não tô vendo nada diferente aqui, cara. Pô, essa anomalia de que a gente tem que ficar caçando coisa dentro do trem é brincadeira, bicho. Ai! Tá, achei o 8. Beleza. Abri aqui, abri aqui. Vamos olhar. Chegamos no fim? Hashban. L8. Chegamos? Tá trancado. Galera, será que eu pulo? Será que eu pulo? Vamos lá, né? Isso aí. Bom, pelo visto, eu consegui completar o jogo, cara. Cara, pelo visto, não acabou o jogo. Ainda restam 16 anomalias pra eu poder verificar. Bom, vamos fazer assim. Bom, cara, eu já fugi do trem. Eu sei que ainda tem anomalia pra ver, mas se você quer muito que eu veja essas 16 anomalias que restam do Plataforma 8, é só você curtir e comentar aí embaixo. O meu objetivo foi finalizado. Eu já fugi do trem e tá tudo certo. Então é isso. Tchau!